Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito insano aqui pra vocês com mais novidades insanas. Dessa vez muitas novidades da semana, muita novidade, vazamentos aí mano, muita coisa da hora rapaziada. Se você por acaso é novo no canal, eu só vou pedir uma coisa mano, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e manda pros seus amigos meu parceiro, porque esse vídeo tá insano, beleza? Beleza. Quem deixar o like nesse vídeo vai conseguir conquistar a sua crush. Rapaziada, é o seguinte meu parceiro, bora começar as novidades do Brasil, tá bom? Nós temos algumas novidades da semana que eu achei de extrema relevância pra poder mostrar pra vocês. E algumas novidades também estão no canal FF News, beleza? Que eu vou falar aqui pra vocês. Rapaziada, temos aqui o evento Tiro ao Alvo, que vai só até o dia 8 rapaziada. Então tem 4 dias de evento pra o evento sair, tá ligado? E sumir. O evento Tirambaço só vai até amanhã. Esse evento das camisas de time, que foi um dos eventos mais insanos já vistos no mês passado, ele basicamente vai sair dia 5. Então fiquem ligados aí, beleza? Dia 5 vai sair aí esse evento das camisas de time, beleza? Pé de skin não treta nenhum. Tem aqui a skin no pé tipo 239 diamante, a pré-venda. A recarga facial vai embora no dia 6. Tem alguns eventos aqui de primavera que dá pra você poder ganhar skins de graça. E não tem mais nada, mano. E você vai falar Fúrios? Novidades fracas hoje, não? Sim, rapaziada. Hoje temos aí algumas novidades bem fraquinhas. Então eu vou dar uma mostrada pra vocês no que o Free Fire News postou, que a gente conseguiu entrar e acessar e mostrar alguns banners e mostrar alguns eventos da semana aí pra vocês. Então se liga só. Meus amigos, olha esse banner aqui da Booyah, mano. Esse banner aqui o Mofeu mostrou aí pra nós no YouTube, mano. Os créditos vão pra ele e se você quer dar uma moral pra ele, mano, se você quer dar uma passada no canal do cara, não custa nada, tá ligado? Se vai me ajudar, deixa no like aqui e vai ajudar ele também. Deixa no like lá, mano. Eu acho que ele vai ficar muito feliz. Com certeza. É o quê? É um banner que vai começar amanhã do dia 5 até o dia 9, que se chama Acumule Tickets e ganhe prêmios na Booyah, rapaziada. Sim, a Booyah é uma plataforma de live, onde eu faço live na Booyah, mano. Então se você gosta de mim também, mano, quer acompanhar as lives, quer acompanhar a zoeira, na live eu só falo merda, mano. Só porcaria. Mas a zoeira é insana, quem não acompanha tá ligado. E você pode me acompanhar e é de graça e você vai ganhar itens de graça só por me seguir na Booyah. Então, mano, acompanha a Booyah é de graça, um aplicativo que você baixa. Eu vou deixar o link na descrição aqui, porque, obviamente, eu vou estar em live. Então dá uma passadinha lá, mano. Dá uma conferida aqui, mano. Eu gemo contas ao vivo. Eu envio o codiguinhos do passe. Eu, mano, vocês recebem itens pela própria Booyah. Tem um sistema de dropzinho, que é tipo uma chuva de itens, querido? Que eu posso chover. Caixa de arma, quem sabe angelicais, ninguém sabe. Talvez um dia a Booyah faça isso. Não acredito, mano. E essa aí é a primeira novidade da semana, porque a Booyah já começa no dia 5, beleza? Depois vamos ter o Escolha Royale com aquele pacote Rainha do Boxing, né, mano? Ainda não chegou. Já é a terceira vez, quarta, que eu tô citando aqui pra vocês. Mas o pacote desse Escolha Royale, esse pacote aí, vai chegar no Free Fire. Esse aqui já é um banner, tá ligado? Esse aqui é um banner de início de tela. Então fiquem ligados aí, os créditosão pro lindão do Morpheu, beleza? Sim. Rapaziada, estão especulando aí a nova loja do desejo. Que seria a 7.0, com a skin da Peste Negra, mano. Olha só quem é que vai voltar, mano. A skin da Peste Negra, será, rapaziada? A Peste Negra foi insana, meu parceiro. Então fiquem ligados. E no dia 6, o emotizinho ali. O pessoal, ele estimulou que o emote iria vir na mesma, né, na loja do desejo. Seria a mesma loja que iria vir a Peste Negra. E esse pacote da Raposa Mágica, rapaziada. Não esquece de comentar. Ele mostrou aqui, ó, que tá aqui o acesso e o site foi outro evento. Que o site já tava meio que aberto. O acesso e etc, tá ligado? Os créditos aí vão para o Morpheu, beleza? A gente ficou falando do sapato angelical também, que é o sapato astro. Isso aqui eu citei ontem pra vocês. De uma sorte de olhar de gringa que chegou. Que pode chegar também no Brasil. Outros tênis raros, com sapatos raros. Chegou também lá uma loja com desconto em vários tênis e etc. Em breve vamos ter aí o sapato astro, beleza? O sapato astro com desconto aí no Free Fire, mano. E essas foram as novidades. Então fiquem ligados aí, beleza? Da Garena, rapaziada. Da Garena, olha só. Só ia até o dia 4 de outubro, tá ligado? Então, tipo, amanhã a gente deve receber um outro calendário. Que é o que eu espero. E amanhã eu vou trazer mais novidades em Santos aqui pra vocês. Rapaziada, mais um servidor. Chegou esse gelo e não chegou no Brasil ainda. Pô, sacanagem. Mas já chegou aqui nesse servidor gringo, servidor do Vietnã. Um gelinho muito insano, tropa. Um gelinho absurdo. Mas aqui ele virou uma sorte royale, velho. Ave Maria, meu parceiro. Olha lá. Animação da Granadinha na mão. Aí tá aqui, ó. Parede de gel. Shiba Feliz. É o nome da parede de gel. Aqui ele virou uma sorte royale. Será que no Brasil vai ser o quê? Recarga ou sorte royale? Comenta aí, mano. Quem acertar eu vou mandar com a liguinha. Chegou também aqui a incubadora, rapaziada. Chegou a incubadora aqui, ó. Dessa isquinha aqui. Essa isquinha aqui é insana, mano. Essa isquinha aqui é insana. Esse é a incubadora aqui, o pacote sombra dourada, o pacote sombra o quê? Sombra marinha, o pacote samurai, fantasma. Essas isquinhas aqui são insanas. Os peitorais são os melhores, mano. 50% do pessoal do Free Fire usa um peitoral desse, tá ligado? Já usou. E gosta que tenha skin. Porque, mano, quem tem usa, mano. É verdade. É skin que é top, velho. A máscara é top, o peitoral é top. A skin combina essa daqui que é a mais simples. Tem um símbolo de Yu-Gi-Oh! atrás. E, mano, deixa a skin, ó. Sensacional. E é só que ele chegou aqui no servidor aqui do Vietnam. Pode ser que chegue no Brasil algum dia. Não sei, mano. É o mesmo, sim. Só se vocês pedirem muita garena pra ela poder trazer, beleza? Então fica aí ao ponto de vocês. E lembra que eu falei pra vocês que esse servidor sempre tava trazendo itens antigos? Agora eu trouxe aqui uma skin do M79. Se você fazer uma kill, como é que é? Eu não sei se funciona. Se você jogar uma partida, você vai poder ganhar aqui essa skin do Lança Coelho Delinquente, tá ligado? Por 24 horas, rapaziada. Que é uma coisa muito da hora aí. Mais uma skinzinha que dê pra jogar. Só não poder testar a skin. É da hora, tá ligado? Então comentem aí o que você acha dessas novidades. Não esquece de comentar, beleza, rapaziada? Tamo junto. E é nóis. Rapaziada, primeiro vestígio do novo pet. O novo pet, Punkin, tá ligado? O pessoal falou muito, mas ele não chegou no Free Fire. Olha só o primeiro vestígio do Punkin, mano. Chegou aqui o Free Fire Road, né, mano? É o quê? É uma coisa aqui absurda, um banner absurdo aqui. Olha o outro bannerzinho aqui com o Punkin, mano. Que da hora, rapaziada. Que da hora, que da hora, mano. Olha que da hora. Não vem mais nada, mano. Mas tá aqui nesse banner. Bora aqui acessar pra gente ver se é um evento que dá pra poder pegar ele, se é um web-evento. Aí, rapaziada, tem aqui um QR Code. O que é isso, mano? Uma data. É o quê? Quatro meses? Porra. Não dá pra saber não, rapaziada. Mas é o seguinte, tropinha. O Punkin tá aqui. O Hayat despertado. A Kelly. Alguns pacotes aqui. Deve ser algum evento gringo aí. Olha o Punkin. Que bonitinho, mano. Mas ele ainda não chegou aqui não, tá, rapaziada? Se eu vir aqui no patch, ó. Se eu vir aqui no patch, ele ainda não chegou. Não tá disponível aqui. Mas o primeiro vestígio dele aí é nesse evento que eu não sei o que é. Não faço a menor ideia. Se vocês souberem, comenta aqui nos comentários. Não sei. Rapaziada, eu não tô acreditando que nesse servidor aqui, que é um outro servidor gringo, que é um paraquedas que chegou aqui na loja. Não tem no Brasil, tá bom? É um paraquedas que lá se intitulava muito raro. O pessoal falava que era um dos paraquedas mais raros do jogo. Eu tenho ele, mano. Olha lá, comprado. Que isso, mano? Chegou por 600 diamantes aqui nesse servidor, mano. Meu Deus. E aqui tá, rapaziada. Olha, eu não mostrei pra vocês. Primeiro skin da arma de plasma. Chegou aqui, ó. Tem dois pontos mais de precisão. Menos um ponto de movimento. E essa daí é a skin da arma de plasma, que eu não mostrei pra vocês, mas que chegou aqui nesse servidor. Muito bizarra. Ela é bem semelhante ao nosso arma-oyale, porque aqui nesse servidor não foi arma-oyale. Esse servidor aqui foi um evento com as duas skins, tá ligado? Tanto é que as duas skins são principais. No nosso servidor não, a skin foi arma-oyale. Então se essa vai ser arma-oyale também, ou se vai vir em um outro evento, não dá pra poder saber. Só esperar, mas eu achei ela muito insana, mano. Comenta aí que nota que vocês dão pra essa nova arma de plasma, beleza, rapaziada? Então, essas foram as novidades aí pra vocês. Só novidade, né? Michuruquinha, só novidade, só novidade chatinha, meu parceiro. Aqui, rapaziada, o gelinho do Shiba Feliz chegou numa opção de recarga, mano. Então, por recarga, você pega aí, ó, o gelo, parede de gel, Shiba Feliz, mano. Muito da hora, né, mano? No Brasil, a gente não sabe se vai ser evento ou se vai ser igual esse servidor. Então, comenta aí. Deixa o like. Não esquece de comentar. É isso, rapaziada. Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessas novidades. Tá tendo um evento que vai ser o evento da Booyah. O evento Booyah vai ser um evento muito insano. Mas, infelizmente, só vou mostrar novidades aí pra essa semana nova que vai começar amanhã. Amanhã eu mostrei várias novidades insanas. E se você, por acaso, é novo no canal, mano, deixa seu like, se inscreve no canal e me apoia aí, mano. Porque ele não custa absolutamente nada. Não esquece de me seguir no meu Instagram, beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Beijão na bunda. Forte abraço. É nóis. Valeu. Faleu. Faleu.